O Ministério Público de Rondônia ofereceu denúncia contra seis investigados na Operação Canaã Sétima Fase. O grupo faz parte de uma organização criminosa responsável pela invasão e comercialização de terras públicas em Parque Estadual de Guajaramirim, conhecido como Bico do Parque. O Bico do Parque era o principal alvo de crimes ambientais cometidos pelo grupo criminoso. Ele é apontado como uma organização criminosa armada que atua principalmente na cidade de Nova Mamoré e Porto Velho e na região do distrito de Jacinópolis. Nesses municípios está localizado o Parque Estadual de Guajaramirim e sua zona de amortecimento, que é a área no entorno da unidade de conservação. Segundo o Ministério Público de Rondônia, os criminosos com armamentos invadiam, ocupavam e exploravam a área, causando diversos danos ambientais. Logo em seguida, eles comercializavam áreas do parque e também da zona de amortecimento como se fossem terras particulares, mas que na verdade eram pertencentes ao Estado. Em razão das práticas desses ilícitos, eles causaram diversos e significativos danos ambientais e se valiam, inclusive, de armas para estruturar a organização criminosa. Também apurou-se que eles usavam a ilícita e falsa promessa de uma suposta regularização fundiária futura naquela região. E, para tanto, então, em razão disso, eles conseguiram adquirir expensas vantagens econômicas, tudo a custo do engano, da fraude com relação a eventuais terceiros de boa fé que adquiriram aqueles lotes. Durante essa semana, o MP, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Guajaramirim e dos grupos de atuação especial do meio ambiente e urbanismo e do combate ao crime organizado, ofereceu denúncia contra seis investigados na Operação Canaã, fase 7, Anomia. A denúncia qualificou a todos os seis investigados os crimes de organização criminosa, dano à unidade de conservação e de invasão de terras públicas. Esses dois últimos por 157 vezes cada um. A prática do crime de organização criminosa, a prática do crime de causar dano em unidade de conservação por 157 vezes e a prática do crime de invadir terras públicas por 157 vezes também. Além disso, a denúncia também pugna uma indenização no valor aproximado de R$ 98 milhões. A operação da Polícia Federal para combater essa prática de invasão de terras públicas e depois uma comercialização e aquela promessa até de uma possível regularização fundiária e a documentação, a titularização da terra. Então, importante a operação, a sétima fase da Operação Canaã da Polícia Federal.